Olá seja bem-vinda seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou Armando Vernalha Júnior fotógrafo cinegrafista professor youtuber músico tomador de café entre outros líquidos já clica aí no curtir no vídeo não custa nada é de graça não cai o dedo não dá alergia clica aí no curtir inscreva-se aqui ative as notificações para não perder nada e se você puder e quiser junte-se ao apoia-se assim você contribui com o meu consumo de café e outros líquidos e com a produção de vídeos aqui do canal também outro dia quando a primeira vez que esse cenário aqui essa estante entrou nos vídeos eu tinha perguntado se as pessoas queriam que eu fizesse uma tour né um vídeo de tour dos livros aqui e aí eu concluí que se eu fizer muita gente disse que queria mas se eu fizesse isso ia ficar gigante o vídeo horas e horas e horas aí eu tive a ideia de começar uma nova série de vídeos aqui que vamos ver se dá certo esse de hoje é o primeiro que eu vou chamar de minhas preciosidades qual que é a ideia é mostrar alguns livros que eu considero muito especiais que contribuíram muito na minha formação como fotógrafo e que são interessantíssimos e belíssimos e por aí vai por exemplo um dos desses livros está aqui o terra brasil do araquim alcantara um dos meus primeiros livros de de fotografia isso aqui é incrível segue lá o araquim em tudo quanto é rede social que você achar o araquim alcantara segue ele acompanha o trabalho dele curte tudo que ele posta porque é sensacional uma outra das minhas preciosidades aqui é esse aqui o fotoclubismo provavelmente o movimento a fotografia moderna brasileira que é o que está aqui nesse livro é a parte da fotografia de toda a história que mais influenciou o meu trabalho então eu quero fazer uma edição aí do minhas preciosidades my precious sobre esse livro diz aí nos comentários se você gostaria deixa eu colocar alguma foto aqui para vocês terem uma ideia mas tem coisas absolutamente sensacionais aqui fotos aí tomas farcas muita coisa muito boa mas o vídeo de hoje não é sobre esse aqui o vídeo de hoje a ideia dele nasceu no review da ef 85mm 1.4 l e s usm se você não viu esse vídeo dá uma chegada aqui no canal que ele está lá e no cenário das fotos que eu fiz para testar aquela lente estava este livro aqui que está essa é a edição inglês dele né fotografas for the czar as fotografias para o czar o pioneirismo na fotografia colorida por serguei mihailovich ou mikailovich prokudin ou prokudin gorski dá pra decorar um trabalho com apoio aí praticamente uma encomenda do czar nicolau segundo e esse livro aqui é bem exótico e é interessante é dele que eu vou mostrar pra vocês primeiro só uma breve introdução quem foi né o serguei mihailovich prokudin gorski ele era químico a formação dele químico nasceu na rússia em 1863 morreu em 1944 é um dos pioneiros do processo em cores da fotografia ele usava um processo que não foi inventado ou descrito ou teorizado por ele que era o processo de divisão das cores em rgb vermelho verde azul red green blue então esse processo foi teorizado tô lendo aqui no meu roteiro pra não esquecer e não errar por um matemático escocês chamado james clark maxwell em 1855 então essa ideia que a gente tem nos monitores de hoje monitor rgb câmera que capta rgb todos os instrumentos digitais de projeção de imagens captura de imagens e tudo mais que trabalham em rgb essa divisão foi teorizada imaginada pensada em 1855 pelo james clark maxwell e quem conseguiu enfiar isso em fotografias foi esse russo aqui chamado serguei mihailovich prokudin gorski quando eu soube dessa história desse pioneirismo da fotografia colorida eu precisava muito comprar esse livro eu pesquisei comprar algum livro que tivesse esse conteúdo e aí eu pesquisei bastante e encontrei esse aqui comprei eu comprei ele usado e mesmo assim ele me custou caro se eu encontrar algum link na internet para comprar dele eu vou colocar aí na descrição do vídeo assim como dos outros livros que eu mostrei para vocês no começo e agora eu quero dar uma folheada neles não vou folhear aqui assim no livro no colo que fica ruim para ver então a gente vai reposicionar a câmera para você ver bem essas imagens porque a gente está falando de um trabalho feito ali entre o no começo dos 1900 tá esse documentário fotográfico gigantesco nasceu porque foi uma ideia do serguei mihailovich prokudin gorski decorei o nome tem que falar sempre inteiro e de documentar o império russo agora que existia esse avanço da fotografia colorida precisava documentar isso em cores e porque era importante era melhor do que no preto e branco porque havia mais realismo na informação e assim ele com o apoio do czar nicolau segundo que abriu variadas portas da burocracia de estado do apoio de estado do financiamento de estado para que ele saísse anos e anos pelo império russo fotografando e o próprio fotógrafo o serguei foi morrer já anos depois que o nicolau segundo e sua família tinham sido guilhotinados fuzilados sei lá o que eles foram lá depois da da revolução russa mas o trabalho ficou né e esse livro contém muitas das fotografias dele e é isso que eu vou mostrar pra vocês e aí e aí Amém. 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 Você viu aí uma das minhas preciosidades desse livro aqui. E aí, curtiu, gostou? Joga um curtir, comenta, compartilha e se você puder, junte-se ao Apoia-se, torne-se membro aqui do canal, compre os meus cursos e principalmente, se você chegou até o final desse vídeo, me diga aí com sinceridade, o que você acha da gente fazer a playlist, a série, Minhas Preciosidades, My Precious, com alguns dos livros incríveis. Não vai ser uma playlist infinita, mas tem pelo menos uma meia dúzia de livros espetaculares que não são conteúdos tão conhecidos como esse que eu mostrei hoje, ou seja, não são nomes tão conhecidos da fotografia. Não adianta folhear um livro do Henri Cartier-Bresson, por exemplo. Todo mundo sabe. Mesmo do Araquiel Cântara, que eu mostrei no começo, eu mostrei porque é importante para mim, mas o Araquiel está aí, está no Instagram, então você consegue ver essas fotos. Mas tem algumas coisas que são um pouco mais exóticas, um pouco mais difíceis, como é o caso do fotoclubismo na coleção, aqui na exposição que aconteceu no MoMA, entre outros, se você acha uma boa ideia, porque sempre que eu falo de livro aqui no canal, o vídeo dá aquela flopada. Então me ajuda esse vídeo a não flopar para que essa playlist prospere. Então curte, comenta e compartilha, por gentileza, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!